Algo bom Deus tem para ti Algo bom Deus tem para você Algo bom Deus tem para nós Exaltemos ao Senhor, pois Ele é bom Algo bom Deus tem para nós Algo bom Deus tem para ti Exaltemos ao Senhor, pois Ele é bom Ele é bom eternamente e sempre Ele será Pois não mudará, não mudará Deus é bom, por tua vontade É para sempre será, é para sempre será Exaltemos ao Senhor, pois Ele é bom